A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Ora cá está o vosso amigo Speedfire PT Aqui no Dirt Ride Academy Onda No... No Autódomo do Estoril E vou dar Uns passinhos de Off-Road Com umas motinhas da Onda Portanto, fiquem atentos a mais este videozinho E até já! No Autódomo do Estoril O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje Acabo de dar aqui mais uns saltinhos Só mais é para não estragar mais nada Está feito aqui com esta Vamos embora está muito a calor Eu estou aqui fazer isto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM Для PUBLIC ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é pessoal, chegou aqui ao fim mais este evento, aqui na DUTRIDE ACADME, como vocês viram o vosso amigo tem bastante jeito a esta porcaria, o pessoal está todo aqui à espera dos próximos grupos, que eles vão aos poucos chegando para vir testar as motos e dar aqui uma aprendizagem, o vosso amigo está a pegar nas coisas, que está na hora de ir embora e já sabem, não se esqueçam, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que aqui hoje foi! Tchau!